Item 36, processo 48.500, 25.00, 2001, 90. Manifestação apresentada pela Propower, geradora de energia limitada, em face do termo de intimação 1.007 de 2011 da SFG, com a proposta de aplicação de penalidade de revogação da autorização para implantação e exploração da PCH Cachoeira Formosa pelo descumprimento do programa de implantação da mencionada usina. Diretor e relator, doutor Divaldo Santana. Esse aqui é um caso semelhante a um que o Romeu trouxe na semana passada para a pauta, por isso eu acho que eu não preciso ler todo o relatório, mas talvez só o dispositivo. É uma PCH chamada Cachoeira Formosa, que se candidatou à subrogação de CCC, que não saiu, e não saiu porque a CERON se comprometeu a construir algumas linhas de transmissão que resultaria em uma economia de combustível maior do que a subrogação de CCC. Só que tudo isso demorou, a empresa ficou esperando a subrogação que não saía, também não construiu e foi lavrado um TI pela SFG, que é o TI 1012, que propunha a revogação da autorização. A empresa, a exemplo do que fez no caso anterior, solicitou, resolveu que, ao contrário, já não precisava mais da subrogação, que poderia comercializar a energia no ambiente livre, desde que a CERON construísse as linhas que dizia que ia construir. Portanto, este é um resumo do relatório. Procuradoria. Ok. Segundo a Propol, aí eu estou agora na área do item 15, o contrato celebrado com a CERON considerava a concessão da subrogação da CCC para a PCA da Cachoeira Formosa. Paralelamente, a CERON solicitou a subrogação da CCC para diversos sistemas de subtramissão, visando a desativação de vários sistemas elétricos, inclusive a localizada na região de Buriti. Estão preso para atendido por se tratar de solução mais barata e definitiva para atender as demandas da região em questão, conforme a análise da SRG. Nesse cenário, sem a subrogação da CCC para a PCA da Cachoeira Formosa, a Propol verificou que o empreendimento no âmbito da CERON havia se tornado inviável. Por outro lado, identificou que a comercialização da CERON viabilizaria a implantação da usina. Para tanto, era necessária a construção de sistemas de subtramissão da CERON, mas as obras até então não haviam sido iniciadas. Assim, a empresa alegou que a pena de revogação da autorização era desproporcional e requeriu que fosse reconhecido o excludente de responsabilidade por fato terceiro. De fato, apenas em 2 de 4 de 2013, foi autorizado a alteração do projeto de interligação da CERON, prevendo a implantação dos empreendimentos da região de Buriti até 16 de 10 de 2015. Tendo em vista que a Propol ratificou seu interesse na implantação da usina, apresentou a garantia de fiel cumprimento e o novo cronograma de implantação da PCH, entendo por dentro o arquivamento do TI proposto para a SFG, a exemplo do que foi feito no processo registrado, que analisou a aplicação do TI para a PCH Marchadinho, falta lá, Marchadinho 1. Depois do que comendo o processo, voto por arquivar o termo de intimação 1012-2011, que propôs a aplicação de penalidade de revogação da resolução 166-264-2012, que autorizou a Propol geradora de energia limitada a implantar e operar a PCH Cachoeira, Formosa e 2, alterar o cronograma de implantação da usina conforme o minuto de resolução anexa. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por arquivar o termo de intimação 1012-2011 da SFG, que propôs a aplicação da penalidade de revogação da resolução 166-2002, que autorizou a Propol geradora de energia limitada a implantar e operar a PCH Marchadinho, aqui está todo formosa, alterar o cronograma de implantação da citada usina conforme o minuto de resolução. Próximo item. Parece que foi um gago que escreveu aqui. É verdade.